Fala galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla pra destacarmos Roger Machado. Porque vocês sabem que o Grêmio não está nada bem, que o Grêmio vem numa fase terrível e a derrota no Clássico Grenal doeu. A desconfiança em cima do técnico Roger, numa arrancada de trabalho, o Roger mal tem um mês dentro do Grêmio, é natural por conta da eliminação na Copa do Brasil e do Clássico Grenal. Mas tem uma coisa que nós, setoristas, que estamos no dia a dia assistindo os treinamentos, podemos dizer pra vocês é que o Roger está trabalhando. E ele vem dentro de uma ideia de mudar a característica do time, de fazer um Grêmio com maior qualidade. Eu filmei um dos trabalhos do técnico Roger Machado, na ideia de fazer o Grêmio conseguir trocar passes. Algo que, convenhamos, você percebe, alguns jogadores têm clara dificuldade, têm uma dificuldade enorme de trocar passes. E o Roger quer tentar dar aquela característica, não do tic-tac, mas da qualidade nesse jogo. Eu vou mostrar pra vocês agora, junto do Tiger Jank, como treina o Roger Machado. E como também, por vezes, é difícil de colocar a ideia em jogadores que não conseguem desenvolver. Mas há uma melhoria, e o tempo faz com que haja o desenvolvimento. Quer conferir o trabalho do Roger? Depois da vinheta. Tu acha que é fácil transformar o time do Grêmio naquele Grêmio de 2016, do tic-tac do Roger? Tu acha que é fácil? Fácil não é, né, cara? Fácil não é. São muitas etapas que precisam ser cumpridas, né? E o Roger começou a fazer isso, tá? Começou? E eu acho legal parar e observar, porque assim, nós temos a possibilidade nos treinamentos de acompanhar esse processo, né? A gente viu lá em 2015 o Roger transformar um time duro, que ele herdou naquela oportunidade, tem um time do Filipão, e um time que soube jogar com a bola, soube trabalhar sob pressão ali, quando era pressionado, que pressionava muito e tal. E uma das principais atividades do Roger, uma das principais atividades do Roger, é essa aqui. Treinamento em campo reduzido, tá? Eu gravei essa parte da atividade nos treinamentos, pra poder mostrar aqui na live. E pra gente... Pô, você tava com a tua câmera boa, hein? E pra te ver a luz... No parque gigante é ruim de pegar umas imagens assim, porque eles treinam muito longe. Eles treinam longe, pegou bem, pegou bem. A estrutura do Grêmio é muito boa, a gente tem lá um lugarzinho alto pra ficar, a luz é boa, né? Então isso facilita bastante. Mas aqui, ó, só pra tentar primeiro dizer o que é a atividade, tá? A proposta do Roger aqui é colocar um time inteiro dentro da... Tô olhando pra cá porque a tela grande tá aqui, tá? Claro. Um time inteiro dentro da grande área e fazer com que o time titular, que são esses aqui de azul, esses caras que estão de azul, toquem na bola várias vezes. Troquem passes antes de finalizar. Qual é o desejo? É dar 10 passes, trocar 10 passes antes de finalizar. Então, assim, ó, daqui a pouco a bola chega lá no jogo do Souza, mas tá no passe número 6. Não pode, velho. Tem que rodar 10 vezes, tu tem que trabalhar sobre a pressão ali da marcação antes de finalizar. Uhum, legal. Bom treino, bom treino. E o normal do Roger, que a gente vê durante a temporada e que a gente viu lá em 2016, e com base na repetição, os jogadores acabam acostumando. Do primeiro a trocar passes, a descobrir espaços, né? E ficam melhor com o tempo. Esse aqui foi o primeiro trabalho, tá? Os primeiros, primeiro ou o segundo trabalho. Então, assim, a gente vai perceber algumas dificuldades. Tá. Vamos ver o time titular do Grêmio? Ó, time do Grêmio. Quem é que tá aí? Quem é que tá aí? Jeromel, Bruno Alves, Nicolas, Orejuela, Thiago Santos, Aqui tá Bitello, Vijaçante, Janderson, Diego Souza, Rildo. Tá bom. E eles só podem ir dentro desse círculo, dentro da pequena área? Isso. Não, dentro desse círculo aqui, ó. Isso. Tá marcadinho no chão. Isso. Que é dentro da grande área. Tá. Beleza? Vamos ver como é que é o trabalho do Roger e o desenvolvimento, principalmente, dos jogadores nesse trabalho de 10 toques. Ah, meu Deus. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Thiago Santos. Errou. Voltou. Um. É muita bola implicada. Tranquilo. Dois. Nicolas. Errou. Vamos de novo. É muita bola implicada. Errou. Dois. Ai. Três. Cinco. Vai tocando. Chegou no Bitello. Focou. Pressão do Benítez. E é os caras que não conseguem trabalhar em curto espaço, né? Tu vê que eles tentam esticar, mas não, cara. É curtinho. Mas é isso aí. Eu acho que é esse o ponto que tu toca. O que o Roger tá pedindo aqui? Trabalha curtinho. Joga no amiguinho do lado e vamos evoluir. Tu viu que o Thiago Santos já quer adiantar. Já quer lá na frente. Já quer dar balão. Ele já arranca assim, ó. E o Roger tá ali falando. Pô, cara. Vamos devagarinho. O Roger grita muito. Usa o centroavante. Quer o quê? Faz o centroavante jogar. Ele fazer o pivô, escorar, trabalhar. Então, o objetivo dele... E o time de amarelo pode dar ferpa ou não? Pode, pode. Pode ferpa. É pra chegar, é pra... Nessa atividade, eu vi o Benítez dando um tapão, tá? Dando um tapão. Aquele tapa do cara te dá meio... Meio estolado. E treino tem que ser assim. No Nicolas. Não, e treino é isso aí. Ó. Aí, ó. Aí foi bem. Não pode. Tem que voltar. Ué? Ah, já chegou nos 10 ali. Não, é que às vezes o Roger grita. Chuta, entendeu? Às vezes ele dá a liberdade. Ó. Aqui ele errou, né? Ai. Eu não sei quem é que deu, ó. Foi. Tá, o Jaramel rouba. Ó. É o Thiago Santos, eu acho. Olha o Thiago Santos. A visão do meu volante. Responsável pela saída de bola. Isso aqui é um... Esse cara aqui é um funcionário do Grêmio, tá? É o cara que tá ali, ó. A auxiliar. Joga, meu bruxo. Vai, joga. Dá em mim, dá em mim. Apertou, joga, meu bruxo. Vamos embora. O Jaramel. Breno. Toma. Nicolas. Hildo. Diego Souza. Hildo. Apertou. Não conseguiu, ó. Dificuldade. Aí, abriu. Abriu bonito. E não vai, Taibor. E ela não vai. São contra cinco, né? De amarelo. Isso. E aqui, perdeu a bola e pressão. É o que o Roger quer. Perdeu a bola e pressão. Aí o Campasco... Ah, e o outro time pode fazer... Nossa, o time reserva com cinco. Todos os caras. Mas o time reserva não tem limite de toque, né? Não tem limite de toque. É pegar a bola e meter. E tu viu? Foi sair e já errou o passe de novo. Forçando muito. Os jogadores estão forçando muito, cara. Ó. Jogou lá no Hildo. Trabalhou. Agora sim, acalmou. Perdeu. Não. Quem é que tá no reserva ali? É Campas. Tem... Lucas Silva. Ali no reserva. Tá Campasco. O Lucas Silva. Esse aqui, a distância, eu não tô identificando. Tem o Rodrigues ali. Aqui é o Bob Silva. Recuperou. Fernando Henrique, esse aqui, ó. Ah, boa. Boa. Aí voltou a trabalhar. Com calma. Não, e outra coisa importante. Não tem limite de toques pra tu dar na bola pra achar o companheiro, né? Eles tentam muito de primeira, talvez porque eles estejam muito acostumados à questão do dois toques. E cara, tu pode trabalhar, domina, olha, busca, é achar espaço. Mas eu acho que ele tentou de primeira. Jogar rápido. Com medo de tomar o calor do bafo. É. Entendeu? De tomar, porque os caras tão apertando ali, ó. Ó. Aí limpou. Aí isso, ó. Tem que fazer isso aí que o Thiago Santos fez, ó. De girar. Golaço. 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 Aí foi golaço. Thiago Santos jogou bem aqui. Fez a proteção entre três. O papel do Thiago Santos é muito ingrato, cara. Porque ali tá a zona de pressão. Ó. Thiago Santos recuperou. Vai. Joga. Bruno Alves. Bom passe do Bruno. É. Aí o... Mas eles estão querendo se livrar muito rápido da bola, entendeu? Não. Trabalha. Gira. Porque pra achar o espaço, tu tem que girar. E pra girar, tem que tocar na bola. Aí eles deixam parado, porque parece que é um reflexo de dois toques. Não. Toca na bola. Gira. Mas é com base nessa repetição que o time vai acostumando a trabalhar. Sim. Claro. Gol. Gol. Isso aí foi o primeiro treino, né, meu? Quantos treinos depois os caras fizeram. Exato. Hoje já deve estar melhor. Aí o Roger encerra a atividade. O que que eu... O que que a gente quer dizer com isso? Que o Roger está trabalhando, cara. Ele vai ter que mudar uma característica que é dos caras. Eu acho que dá pra ver ali nas imagens que existe um instinto. Que é ou dar a bola lá pra frente, ela louca, num passe forte, e não conseguir jogar curtinho. É um processo, cara. O Grêmio não vai jogar bonito de uma hora pra outra, entendeu? É. Não, é isso aí. E vai ter trabalho, né, o senhor Roger? Vai ter trabalho. Uma qualidade que tem. E ele tinha, lá em 2016, jogadores que eram mais adaptáveis, talvez, a esse modelo, né? O Maicon. Imagina o Maicon nesse trabalho aí, meu. O Maicon é o cara que nasceu pra esse tipo de trabalho aí, porque é um cara que gosta da bola, gira, encontra espaço. Pisa na bola, olha, acha espaço, protege. Douglas, Luan, ele tinha jogadores pra fazer aquilo. Aqui é mais duro, cara. Aqui vai ser muito mais duro. O Thiago Santos, coitado, pelo amor de Deus. Jogar assim com o Thiago Santos é um crime, né? É. Jogar assim com o Thiago Santos? O Thiago Santos vai sair do time naturalmente, né, Matheus? Não sei. Tu acha que não? Não sei. Não, acho que naturalmente o Roger vai achar uma melhor maneira de jogar que não é com o Thiago Santos.